Mais um Aerofogo. Classificado para a final da Libertadores, o Botafogo foi recebido com festa, pela torcida no início da manhã desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional do Galeão. O time voltou de Montevideo, e desembarcou por volta de 7 horas no Rio de Janeiro. Jogadores e comissão técnica saíram pelo saguão principal do aeroporto e pararam para tirar fotos, e dar autógrafos a torcedores. Aerofogo, aerofogo, aerofogo. Um homem, joel do Brasil, do país de Paris! Um homem, joel do Brasil, do país de chuva! Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho